Começou. Já adicionei. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje fazendo uma live conjunta. Eu, meu pai de santo, pai Carlos, algum das matas. Sou o pai Wagner do Baralanã. Compartilhe essa live, gente, em grupos públicos. Acima de 200 compartilhamentos, estamos começando a responder todo mundo, gente. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Como o pai Wagner falou, eu sou o pai de santo dele, pai Carlos, algum das matas. E vamos, pessoal, compartilhar para nós conseguirmos alguma coisa para vocês aí também. Vamos chegando. Estamos com 14 pessoas online agora, 15. Quantos compartilhamentos já temos, gente? Bom dia, Fabinho. Tudo bom, Fabinho? Como é que estão as coisas aí, Fabinho? Subindo os compartilhamentos. Hoje nós estamos fazendo uma livezinha só para testar a conexão entre os dois telefones. Vamos lá, pessoal. Então, compartilhado, pessoal. Bom dia, Caroline. Bom dia, Edivaldo Rose. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Edivaldo Rose. Larissa, muito bom dia. Meu axé, meu mokumbá. Bom dia, Márcia. Evanício, bom dia. Vamos chegando, gente. Lembrando a todos, gente, acima de 200 compartilhamentos, estamos começando a responder todo mundo. Perguntas bem objetivas, o nome completo, data de nascimento e a perguntinha bem direta, gente. Deixe-me começar a responder, pai, só para nós testar a live aqui. Rosângela Cartaccio, queria saber sobre a minha vida do meu casamento com o meu esposo. data de nascimento, data de nascimento, não botou a data, mas é Rosângela Cartaccio. Vamos lá entrar no meu filho, vamos dizer aqui, vamos dizer aqui, sobre o casamento. Rosângela Cartaccio, o que mostra para mim é assim, Rosângela, muitos ciúmes, né? Muitas brigas, estava mostrando para mim assim, ó. Teria que fazer um adoçamento, mas ter uma união com vocês, tá? É o que me mostra para mim aqui no hoje. Certo, Rosângela? Larissa Souza, deixa eu ver um conselho espiritual. Larissa Souza. A espiritualidade se faz muito presente na tua vida, Larissa. Pai Xangô gritando por justiça e mãe a manjar indicando um novo recomeço. Um ano para focar também na tua vida amorosa, que você está deixando de se dedicar. A tua vida está começando a balançar, tem coisas boas vindo. Só depende de você correr atrás das suas metas e seus objetivos. Seus caminhos estão totalmente abertos, tanto para o amor como na parte profissional. Vamos ver outra aqui. Rosiane Costa, pai. Estou pensando em trabalhar com lanche à noite. Vai dar certo? Rosiane Costa, 20 de 8 de 83. Vamos ver então, Rosane. Costa sobre lanche. Vai conseguir ou não alguma coisa à noite. Rosane, minha filha. Seguinte, mostra para mim. Sim, pode ir tranquilo que vai conseguir alguma coisa assim, tá? Não se preocupa. O problema é você botar realmente na tua cabeça o objetivo que você quer, tá? Para você ter muito medo. Certo? Carolina Padilha, um conselho. Vamos ver, Carolina, o que sai para você. Assina em 97. Minha filha, tudo isso que tu tá vivendo é uma fase ruim. Coisas boas reservam o teu futuro. Tenha fé, acredite em si mesmo. Tem coisas boas vindo, tanto na parte profissional, como na tua parte amorosa, na tua família. Nada como uma boa orientação, ter bastante fé, focar nas suas metas e seus objetivos. Você é a única pessoa responsável pelo seu progresso. A Rosângela já foi. Pai, Márcia Juliana, um conselho. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Vamos ver, Márcia. Márcia, com o tempo que eu dou pra ti hoje, tá? Pode correr atrás dos obstáculos, tá? Os obstáculos pra ti estão tudo aberto, tu não precisa ter medo, tá? É o que mostra pra mim que hoje, certo? Seja bem-vindo, Edo de Elieira, meu povo. Seja bem-vindo, minha filha. Tudo bom pra ti. Pai, eu te abençoo. Jennifer Silva, emprego. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver se vem emprego pra Jennifer Silva. Tem alguns cortes na parte profissional, gente. Bastante cortes na parte de emprego. Tá na hora de fazer uma boa abertura de caminho, principalmente com o pai Ogum. O pai Bará gritando nos teus caminhos também. Pra estabilizar e você conseguir um emprego bacana. Que você venha a progredir nesse emprego. Suzana Alves, pai. Meu marido irá tirar a carta de condução? Vamos ver, Suzana Alves. Acho que sim, né? Vamos ver o que os pais vão dizer pra nós aí, né? Vamos compartilhando, gente. Suzana, mostra o que é pra mim, assim, sobre o seu esposo, tá? Se ele realmente não estiver com muito medo, sim. Porque é um pouquinho medroso, tá? É o que mostra pra mim aqui, certo? Elisângela Muller ou Miller. Casamento. Vamos ver, Elisângela. Como é que tá o seu casamento? As coisas estão um pouco complicadas, filha. Dá pra ver plenamente que na tua vida tem feitiço com corte. Direcionado por uma mulher que não gosta de você. Atrapalhando um pouco o teu desempenho na parte amorosa. Se você é casada, praticamente seu casamento vai balançar. E se você é solteira, não tem possibilidade de casamento. Mas um homem se faz muito presente na tua vida. Qualquer coisa, contato a gente pode estar tentando resolver alguma coisa pra você. Fábio Larissa, pai, a respeito de serviço. Então, é meu querido exemplo. O Banhão, Cati, os pais já gostou. E também passa a utilizar de Cati. O Orixá te confirma aí. Seu Ogum me traga bastante energia. Vai barata, mostra o quebratinha, tá? Vai barata, mostra o quebratinha, tá? Não tem nada cortado, tá? Vai barata aqui. Vou te mostrar até a cartinha, tá? Ó, teus caminhos estão abertos, tá? Então, assim, ó, eu me dou daqui uns dias, assim, ó. Te dou, até semana que vem, que alguma coisa vai aparecer pra ti, sim, tá? Coisas boas, certo? Edivaldo, Rose Rodrigues. Quero saber se vou arrumar um emprego bom. Vamos ver, Edivaldo. Tá todo mundo conseguindo ouvir a nossa voz. A conexão tá boa. A conexão tá boa. Pai Bará indicando um novo recomeço. Novos horizontes, pra ti, Edivaldo. Pai Oxalá abençoando essa nova caminhada. Uma caminhada firme rumo ao progresso. Só depende de você ter atitudes e discernimento em sua vida. Ó, pai, Josilene Pereira. Meu ex-marido, Alcir de Almeida, ainda pensa em voltar para mim? Vamos ver, então. Josilene. Pereira. Minha filha, que mostra pra mim, sim, tá? Eu vou te mostrar aqui, ó, as noites dele nós dormindo, tá? E a munição de vocês tá o chão confirmando, certo? Elton Afonso Negócios. Vamos ver, Elton. Mãe, eu sou gritando por justiça, mandando tu não desistir das suas metas, dos seus objetivos. As coisas vão começar a estabilizar no meio do ano na tua vida. Minha irmã, eu já pedi um pouco de paciência, pois tudo que você está passando é apenas uma fase, Elton. Tá dando uma trancadinha aí, né? Vamos lá, gente. Coloque as perguntas bem objetivas. O Xanin parou de subir as perguntas aqui. Vamos compartilhando em grupos públicos. A live continua graças ao compartilhamento de vocês. Estamos com 19 pessoas online, ao vivo, no Facebook. Vou até fumar um cigarrinho enquanto vocês vão comentando. Estamos com quantos compartilhamentos, gente? Alguém sabe responder para nós? 304? 304? Ô, tá bom. Vamos fazer perguntas, pessoal. Vamos compartilhar. Parou de subir de novo aqui para mim. Parou de subir de novo aqui para mim. Vamos fazer perguntas, pessoal. Vamos fazer perguntas, pessoal. Vamos fazer perguntas, pessoal. Vamos fazer perguntas, pessoal. Vamos fazer perguntas. Vamos fazer perguntas, pessoal. 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 Estamos chegando na live, gente. Vamos compartilhando. Sou o pai Wagner do Baralanã, sacerdote de Umbanda Sagrada, Quimbanda Nagoa, Magia Goétia. Trabalhamos pela Umbanda, pela Quimbanda, pela Bruxaria Magia Negra e pela Goétia Salomânica. Fizemos e fazemos qualquer tipo de trabalho direcionado para qualquer área. Lembrando a todos, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode chamar no meu WhatsApp particular que está na página do pai Wagner do Baralanã ou pode chamar também pela página do pai Carlos Lomundas Matas, onde a gente vai estar aqui para tentar orientar vocês, ajudar vocês a alinhar a vida e a vida de vocês, que é o principal. Eu sempre comento, pai, a gente nunca deixa para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Porque se existe um problema, um diagnóstico, quando a gente vai no médico, a gente faz um exame. O exame seria como se fossem as cartas ciganas. O exame não traz um resultado, traz um diagnóstico. Depende das coisas, às vezes tem que fazer um trabalhinho, alguma coisa, para estabilizar a vida da pessoa. Vamos chegando, estamos com 27 pessoas online. Vamos compartilhando, botando a perguntinha de vocês, bem objetiva. não está subindo de novo aqui, meu filho. aqui no meu deu uma travada. O pessoal hoje está meio com vergonha de perguntar, pode perguntar, gente. É, apesar que está travando um pouquinho, mas eu acho que você está da conexão, mas não tem problema. O pessoal está com vergonha? Pode perguntar, gente. Não precisam ter vergonha. Tem muitas coisas que vocês não têm vergonha. Então, não é uma perguntinha, uma questão que a gente vai se acanhar, fica com vergonha. Depende de como for essa live, na tarde nós vamos estabilizar mais uma conexão, os dois juntos ali. E na noite, quando vê também. Meio tranca a rua das almas, na encruzilhada, tranca a rua é rei, no cemitério, tranca a rua é das almas. A gente teve um aqui, ó, que nós não respondemos. José Uidalcio Costa Jr., pai. Um conselho? Não está, seu José. Vamos ver que eu estou deixando um exemplo para ti aí, tá? Sobre a sua vida. José, o que mostra para mim é assim, tá? Está muito perdido, né? E bastante perdido. Então, assim, meu filho, tá? Consigo de hoje, eu queria ir para ti, tá? Fazer uma abertura de caminhos pra ti, tá? Porque, assim, ó, para te botar um pouquinho em dia, tá? Botar no caminho certo. Porque, às vezes, tu acha que tu vai conseguir as coisas e não consegue nada. Então, para mim, mostra muito perdido, certo? Deixa eu ver se tem alguém que passou aqui que a gente não respondeu. 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 Deixa eu dar uma olhada aqui. Você estava com saudade de a gente fazer uma live, né? Você está com vergonha de perguntar? É, meu filho. Vamos lá, gente. Pergunta bem objetiva. Se não tiver pergunta, nós vamos acabar saindo da live. Estamos aí com 22 pessoas ao vivo no Facebook. Faço a pergunta bem objetiva, o nome completo, a data de nascimento e a perguntinha. Compartilhem em grupos públicos no Facebook, aonde a gente vai estar respondendo a vocês ali. Estamos com 378. Compartilhação. aqui parou de subir as perguntas. Bom, já que nós não temos mais perguntas, na parte da tarde, nós vamos fazer mais uma livezinha, aonde a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês. só não respondemos gravidez. Só não respondemos gravidez, traição e nem geral ao vivo no Facebook, gente. desejo a todos vocês ali uma ótima quarta-feira de muita luz, muita energia positiva e muito axé a todos vocês. Fiquem com Deus e que Pai Oxalá abençoe todos vocês nessa quarta-feira. Tudo de bom pra vocês. Axé, irmãos de fé.